Oi, eu sou o João, eu sou músico e atuo em hospitais públicos e filantrópicos pela Arte Despertar. Eu preparei uma música especial pra você para esse momento. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora Sem na vida encontrar de sabor, vai saber esperar sua hora Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora Sem na vida encontrar de sabor, vai saber esperar sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não foge da luta, não pode correr Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer É dia de sol, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender, se colhe o bem que planta É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar Ergue essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Basta acreditar que um novo dia vai raiar Sua hora vai chegar Ergue essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Basta acreditar que um novo dia vai raiar Sua hora vai chegar A gente não pode deixar de sonhar Acontece é alguém que não existem A gente não pode deixar de ser Acontece é alguém que não estão降aire A gente não pode deixar de ser Obrigado.